Para desenhar esse retrato, primeiro eu comecei com um círculo e dividi ele ao meio na horizontal, buscando a inclinação correta das sobrancelhas, que obviamente está acompanhando a inclinação de toda a cabeça, que eu defino por essa linha aqui na vertical. Nessa linha, eu marco a raiz do cabelo, aqui eu marco a base do nariz, a linha dos olhos e o limite do queixo. A partir desse ciclo lateral, conectado com a base do queixo, eu vou traçar as linhas da mandíbula. O segredo para acertar aqui é fazer uma análise cautelosa da referência. E assim eu já tenho a posição da cabeça. Agora eu preciso definir a posição aproximada da sobrancelha e dos olhos, e é claro que os detalhes serão acrescentados ao longo do processo. A única preocupação nessa fase é acertar as inclinações e os ângulos corretos dessas marcações. Se você reparar, a distância entre os dois olhos, por exemplo, precisa caber um terceiro olho. Para desenhar a mão livre, primeiro você precisa perder o medo de errar. Essa é uma verdade que eu preciso te contar. Eu erro nos meus esboços, como você pode ver. E eu te garanto que se você for fazer um desenho a mão livre, certamente você vai errar e está tudo bem. Isso faz parte do processo de construção do trabalho. Por isso que eu sugiro você fazer traços mais claros e usar pouca borracha para não machucar o papel. Agora eu faço as marcações iniciais para o nariz, sigo para a boca, sem me preocupar ainda com a fisionomia do modelo. Nessa fase eu estou atento apenas na harmonia do rosto. Agora eu faço a marcação do cabelo, que está amarrado. Agora eu faço alguns ajustes de harmonia e já começo a observar os detalhes de cada membro para tentar captar a fisionomia. e agora eu faço a marcação do cabelo, que está amarrado. Agora eu começo a fazer um planejamento da minha pintura realista. Eu delimito as áreas que vão receber luz e as áreas que vão receber sombra. Com a borracha maleável, conhecida como limpa-tipo, eu preciso fazer esses movimentos passando como um rolinho sobre o desenho para clarear as linhas do meu esboço. Para fazer isso, eu já estou seguro que a minha harmonia deu certo e que eu estou no caminho certo com essa fisionomia. Agora sim, eu vou tentar captar a fisionomia da modelo durante essa etapa que eu gosto de chamar de melhoria do esboço. Começando aqui pela boca, com o grafite de graduação B na lapiseira 03mm. Até agora, eu estava com o lápis de graduação B com a ponta arredondada para não machucar o papel. Agora eu vou para o nariz, com a mesma lapiseira, refinando cada detalhe, sempre com muita delicadeza. e depois eu vou para o nariz, com a primeira camada. de grafite nessa sobrancelha, considerando que a sobrancelha da modelo é bem escura e grossa, essa base não precisa ser tão clara, mas é importante ter essa base. O olhar, eu considero a parte mais delicada de se fazer em rosto. Precisa ter muita sensibilidade para captar o olhar, a posição da íris, o brilho no lugar certo, a dobrinha da pálpebra e etc. Todos os detalhes precisam ser observados e levados a sério quando se trata de desenho realista. A posição dessa sobrancelha, quando o rosto está nessa posição, é muito interessante. comum você errar na harmonia, precisa ter muita tensão na referência para acertar no ângulo e na proporção. Agora eu começo a fazer uma primeira camada mais rústica na pele, utilizando a lapiseira 03 com grafite B. Apesar de ser uma etapa no desenho um pouco mais rústica, é fundamental ter carinho nessas hachuras. Eu digo isso porque o processo do desenho realista é muito mental, porque exige muita paciência. E qual é mais fácil? Ter paciência em um desenho que você esteja gostando durante o processo, ou em um desenho que você não está curtindo o resultado durante o processo? Claro que o que é mais prazeroso está no processo de um desenho que está ficando bom. Então, cada etapa você precisa estar focado na qualidade máxima. Depois de fazer um bom preenchimento e passar o papel higiênico para esfumaçar essa primeira camada, eu vou para a segunda camada e esse com mais capricho ainda na passada do grafite para preencher 100% do papel. Nessa fase também é hora de melhorar cada traço, buscando a fisionomia de quem está sendo retratado. Agora já não estamos mais no esboço, estamos na primeira fase do realismo. Aqui eu já começo a transformar os riscos da lapiseira em uma mancha uniforme. Para isso eu passo a lapiseira intercalando com papel higiênico, esfuminho, pincel de maquiagem, etc. Essa parte do processo que eu chamo de pintura realista, precisa ter muita paciência e sua mente precisa gostar de movimentos lentos. Cada movimento que você faz aqui, independente do material que você esteja utilizando no momento, conta muito para a qualidade final do desenho. E estar atento em cada detalhe da referência é imprecedível nesse momento. Agora eu vou entrar na terceira camada de grafite, buscando o contraste ideal. É muito importante você não ter medo de escurecer onde é necessário para dar profundidade e volume. Outra coisa, todos os pequenos detalhes na referência precisam ser considerados para que você atinja o realismo. Mesmo porque o realismo nada mais é do que o ajuntamento de pequenos detalhes bem feitos. Independente se você estiver fazendo apenas um olho ou um rosto inteiro. E um detalhe muito importante no olho, por exemplo, é os cílios. O traço dos cílios precisa ser feito de forma linear e a ponta sempre é mais fina que a base. Os cílios inferiores se comportam de uma maneira muito comum na maioria dos olhos. Se você reparar bem, saem dois cílios da raiz e eles se conectam na ponta. Isso não é um padrão para todos não. É só um comportamento comum. Agora vamos para a sobrancelha. Foi muito importante ter feito a base antes, porque os pelos escuros precisam sair de uma pele e não do branco do papel. Por isso que é necessário ter a base. Os pelos da sobrancelha precisam ter um curso natural da raiz até a ponta. Percebe que eles vão curvando em direção à ponta? Com a borracha elétrica bem afiada, eu faço com muita delicadeza e precisão os pontos de luz. Agora eu sigo para o nariz, refinando cada pequeno detalhe. Agora na boca eu preciso da profundidade na linha de abertura e para isso eu preciso escurecer bem. E saindo da abertura eu vou puxando as linhas verticais que tecnicamente são chamadas de tubérculos do lábio. Ou você pode chamar de sucos do lábio. Coloco uma terceira camada, aumentando a tonalidade geral da boca. E melhorando a pintura e com a borracha elétrica, eu coloco a luz especular, que é o ponto mais claro de uma superfície que está recebendo uma fonte de luz. Aqui no olho esquerdo eu repito o processo que eu fiz no olho direito. Claro que sempre buscando a maior semelhança com a referência possível. Agora eu finalizo com a terceira e última camada para essa pele. Claro que vai escurecer um pouquinho, mas é importante tomar cuidado para não pesar muito a mão, para não fugir da tonalidade da pele do modelo que estiver sendo retratada. A dica aqui, de novo, é manter a paciência e o foco em cada centímetro do papel, mantendo sempre o controle do peso da mão para passear nas diferentes tonalidades do rosto. E sempre, é claro, intercalando com papel higiênico para conseguir uma pintura homogênea. Então, eu vou deixar o controle do peito, eu vou deixar essa parte do desenho um pouquinho mais rústica e propósito eu gosto de fazer essa mistura sabe de estilos no mesmo trabalho e agora é muito importante você redobrar a atenção para fazer o cabelo se foi importante eu ter tido paciência até aqui para o cabelo mais ainda e sim é necessário fazer fio a fio ou mexa a mexa no mínimo assim a gente consegue maior leveza na textura do cabelo sabe é muito satisfatório você ver o resultado do cabelo no final e saber que você atingiu aquele objetivo de leveza nos fios então vai por mim vale a pena cada segundo que a gente passa riscando o papel aí eu vou reproduzir uma fala de uma aluna que sempre diz assim o segredo é focar no segundo a segundo eu vou finalizar aqui com essa orelha e para você que chegou até aqui eu quero pedir algo muito simples e que vai ajudar muito no crescimento do meu canal se você gostou desse conteúdo e gostaria de assistir mais aulas como essa se inscreva no meu canal curta esse vídeo deixe seu comentário e compartilhe com aquela pessoa que você acha que vai gostar desses ensinamentos eu sou Gleveson Duarte e serei seu professor de desenho de retrato realista nesse canal ou se você quiser fazer parte do meu treinamento completo eu vou deixar um link na descrição para você se matricular um grande abraço e até a próxima aula